Alegria, alegria galera de Vitória da Conquista Alegria, alegria galera de Vitória Alegria, alegria galera de Vitória Minha mulher começou a discussão, mas é claro eu nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entre no WhatsApp e chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que eu já notinha a comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Léo, logo você, logo você, logo você Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Ou pra onde chogar ali é, isso Vai, voltou Vai, voltou Vai, voltou Vai, voltou Para onde show do LF Sim